Olá pessoal, bem-vindas ao meu canal e bem-vindas a este vídeo a falar-vos sobre como é que eu utilizo a Beauty Blender, a tal esponjinha, que de certo já não é novidade para vocês, mas como ainda não tinha falado no meu canal sobre a Beauty Blender, resolvi então dar-vos a minha opinião e a maneira como se usa. É assim, esta esponja aparentemente parece que foi há poucos anos que ela foi encontrada, mas é mentira, por exemplo, em 2008 que eu tirei um curso de estética, eu dei umas aulas de maquilhagem e lá ainda se usava e deu-se como é que se usava a esponja. É claro que não tinha nada a ver com estas que hoje em dia se usam, era esta, tenho aqui um clássico, parece suja, mas como é que não utilizo, eu mandava vídeo de Bastos e Viegas, este tipo de esponjas, não sei se eles ainda têm, portanto, também era igualmente fácil de, ou seja, ergonômica, é rija ao molhar, ela então torna-se muito mais maleável. Pronto, e é esse um dos truques da Beauty Blender, vocês têm que molhar primeiramente, para não absorver tanto o produto e vocês, assim, serem mais fácil de espalhar no vosso rosto e vocês não gastarem tanto o produto. Pronto, a Beauty Blender, como há muitos agora de lojas que têm já essas esponjinhas, porque primeiramente foi mesmo a marca Beauty Blender que lançou, eu comprei só mais tarde, porque a minha primeira esponja, assim, a imitar, entre aspas, a Beauty Blender, foi comprada na Primark, ao qual gostei muito e recomendo muito, porque lá agora o utilizam, compram-se, assim, peques e têm esponjinhas de vários tamanhos e vários feitios, e eu sou muito sincera, gosto muito das esponjas da Primark, porque a nível de textura é diferente, é completamente diferente. Eu só descobri isso há pouco tempo, quando então mandei vir da Beauty Blender, da Matilália, mesmo a tal, a primeira que apareceu, pelo menos a primeira com este formato, porque esponjas, como vocês puderam verificar, já existia para o efeito da maquilhagem. Portanto, esta é mesmo a Beauty Blender, esta, que eu já não uso, que está aqui mesmo, foi a minha primeira da Primark, e agora também, eu também mandei vir estas, da Real Technique, já são um monte de marcas, qualquer marca tem este estilo de esponja, e como vocês podem ver, ela é, assim, oval, para ser muito maior, normalmente, é de colocar a base, e de chegar aqui, tem esta parte aqui, este biquinho, coisas que as esponjas antigas não tinham, que eram todas arredondadas, este biquinho realmente faz toda a diferença, quando vocês querem chegar a certos e determinados pormenores, como é aqui o cantinho do olho, como é aqui o cantinho do nariz, portanto, faz toda a diferença, e qual é a diferença que eu vos posso dizer, e porque é que eu gosto muito mais da Primark, e também, quando descobri a Real Technique, não ficou nada atrás. Fiquei um pouco desiluída com esta, esta realmente é uma esponja muito mais leve, muito mais, como vou explicar, parece que é diferente, parece que é mais espuma, e esta é mais, parece que tem mais esponja, ou seja, é muito mais, esta aqui é mais leve, parece que tem os pós muito mais abertos, e esta é muito mais fechada. É claro que, ao molhar, ao molhar, cria logo um certo e determinado volume, que, por exemplo, é muito mais fácil de colocar com esta, do que com esta. Eu não estou a dizer que esta não dê jeito, realmente dá um pouco mais de jeito, porque é mais pequena, aliados a Primark por umas muito pequenininhas, que eu adoro para colocar aqui o correto de alheiras, mas, em relação, em termos de não absorver tanto o produto, eu não sei, eu gosto mais destas, não sei se foi porque foi amor à primeira vista, e como foi este tipo de esponja que eu comprei, é o que eu gosto mais, não sei, mas, em todo o caso, elas não são muito práticas, para o uso profissional é muito raro a utilizar, mesmo muito raro, a não ser que eu tenha uma pele um pouco mais seca, ou mais madura, para poder esbater bem. Nem que elas não funcionem, mas é uma chatice, porque para lavar não é tão prática como, por exemplo, um pincel. E, realmente, para esfumar, não é tão prático como um pincel, porque não deixa aquelas cerdas, não é? Que, muitas vezes, os pincéis, principalmente aqueles pincéis que a gente julga que são bons, deixam aquelas bocados de cerdas, não é? Bocados de pelos aqui, e pronto, e com a esponja não, e com a esponja para esbater é muito melhor, e a esponja, tanto que pode abranger uma área maior, como uma área um pouco mais promenorizada. Portanto, é diferente, mas, para o uso profissional, eu não utilizo tanto, não só por causa do lavar, que cliente para cliente teria que se lavar, e que, realmente, ela rapidamente fica manchada, porque, vocês acharem que a base é sempre que tem mais gordura, e por muito que vocês lavem, não é? Começa sempre a deixar aqui cerdas e terminadas nas elas, mas, como também, em termos de tempo, não é tão prático, porque demora muito mais tempo, porque é mais promenorizada, do que, por exemplo, um pincel. Então, para o uso profissional, é muito raro a utilizar. Agora, para o uso pessoal, realmente, eu utilizo, não tanto a ver, não é assim tanta, tanta vez, mas é mais do que para o uso pessoal. Então, eu não sei o que é que vocês querem que eu coloque ou não, mas, em todo o caso, eu vou molhar as duas, e este é o formato que vocês veem sem estar molhadas. Agora, vou molhar e já volto para vocês verem como é que elas ficam. Voltei com elas molhadas, como vocês podem ver, elas incharam um pouco, e depois é este problema, quer dizer, antes da gente colocar a base, ainda por mais eu gosto de fazer, sempre que uma cliente gosta de começar com os olhos e depois, então, com a base. É muito chato ter que interromper para depois, então, ir molhar, porque, é assim, esta esponja sem molhar, não dá, não resulta, porque vai absorver muito produto e é desnecessário. Então, vocês, obrigatoriamente, terão que molhar, e terão que, a água tem mesmo que entranhar, ela tem mesmo que enchar, para vocês verem que ela realmente está suficientemente molhada. Não é encharcada, porque depois, no final, vocês têm que exprimê-la para sair toda a água, mas tem que estar molhada. Então, é este contra, eu ter que parar o trabalho a mãe para poder molhar a esponja. E estas, pronto, estas até são fáceis de entranhar a água, as outras, antigamente, então, quando secam, ficam de tal maneira, tão rígidas, que primeiro que a água chegue lá, que a primeira que a água entranhe, bem, ainda demora muito mais tempo. Portanto, evoluímos nesse aspecto, evoluímos também em aspectos ergonómicos, não é? Mas também, lá está, o uso não é assim tão prático quanto isso para o uso profissional. Portanto, como vocês podem ver, elas encharam um pouco. Agora, a maneira de utilizar, eu vou-vos colocar neste vídeo, somente produtos em líquido, porque é dessa maneira que se utiliza, não, eu uso o crá, é dessa maneira que se utiliza estas esponjas, é produtos líquidos, mas também, vocês podem utilizar, como eu já fiz um vídeo, sobre como colocarem, como é que podem esconder aquelas rugazinhas de expressão, não é? Como é que vocês podem fazer com que essas rugaz não venham de cima. Também podem utilizar produtos em pó, com a esponja, não é? E sim, se calhar já funciona um bocadinho melhor com ele, como é que eu ia te explicar, sem água, não é? Mas pronto. Então, há quem utilize, e com um monte de vídeos que passaram aí, no vosso Instagram, diretamente, eu acho um crime, diretamente, porque isto vai entrar de tal maneira na esponja, que depois é realmente muito difícil de retirar, de lavar, e existem produtos especiais para lavar. A Beauty Blender tem mesmo um potezinho, e ele deve conter lá o sabão, porque o sabão é o ideal para lavar, eu lavo sempre, já os meus pincéis é a mesma coisa, eu lavo sempre com sabão azul e branco, e tem que estar ali, com todo cuidado, a puxar tudo ao de cima. Há quem me ponha no micro-montas, também é uma excelente opção, mas é assim, tem mesmo que ser com água quente para limpar, porque é gordura, estamos a falar de gordura, e as bases contêm gordura. Portanto, eu vou colocar assim a base, que é, vou colar aqui nas costas da minha mão, e vou espalhar aqui, no meu rosto, e então vou buscar a minha esponja, não sei o que é que vocês preferem, se preferem que eu coloco esta, ou com esta, eu vou colocar com esta. E vou começar a, vocês podem trabalhar assim, com ligeiras batidelasinhas, o que torna um pouco, mais rápido, a maneira da aplicação, ou então, como eu aprendi na escola, o que é um processo um pouco mais demorado. Então, eu prefiro, com as ligeiras batidelasinhas, portanto, como podem ver, o formato é bastante acessível, porque dá para chegar aqui, aos cantinhos, do rosto. A aplicação, realmente, com ligeiras batidelas, podem ver, a aplicação é super leve, ou seja, dá um aspecto muito mais natural, e até parece que faz aquela tal correção, em que, para o rosto absorver, mesmo, a base. Eu, primeiramente, não coloquei logo, na testa, coloquei, a testa sempre, eu deixo sempre a testa para um motivo, coloquei, e então, eu, coloquei assim, e como podem ver, logo aqui, a sua colocação, é super, não é que demora muito, muito tempo, não é? Como podem ver, não demora muito tempo, mas quer dizer, a aplicação da base, é sempre aquela aplicação, que é, é o que vai deixar o rosto impecável, não é? Assim que vocês, acabam de fazer o bolho, e assim que colocam a base, é quando o bolho brilha, a aplicação da base, tem que ficar extremamente bem feita, e isso, faz toda a diferença, quando a aplicação é bem feita, e tem que se perder aqui, há algum tempo, pronto, podem ver, agora vou colocar, um teste, se vocês quiserem, que eu faça um vídeo, onde vos ensino a lavar, mas eu acho que, toda a gente já conhece, esta esponja, aqui também, há uns tempos atrás, saiu um tipo de esponja, que era tipo, plástico, eu não sei bem, a dizer como é que é, era assim, transparente, aquilo foi um fiasco total, não sei se vocês se lembram, mês de março, mês de, acho que é o dia do pai, sim, dia do pai, eu também vou lançar, dois workshops, como costumo lançar, de três em três meses, assim, para levar um grupo, não muito grande, não é, mas, vou colocar aqui também, nos olhos, só para dar aquela, uniformização, dois workshops, eu tenho sempre, dois tipos de níveis, um nível, para quem já, tem mais destreza, e outro, para quem tem, certas e determinadas dúvidas, portanto, o outro, mais para iniciantes, vai ser sobre a aplicação, de pestanas de postiças, e, e o outro, para quem tem mais destreza, porque não fazer uma maquilhagem, para o, a primavera, para, não, para a primavera, e, então, vai ser, essa, esses dois, de workshops, que eu vou lançar, muito cuidado aqui, também, eu também não quero chegar muito, porque estou de, gola, semi-álgama, mas, como podem ver, a aplicação, é esta, portanto, deixa muito, um acabamento, muito natural, consegue fazer, com que entrem, bem, na, na vossa pele, e, como é óbvio, não, em demasia, em demasiado, não coloca, demasiado, portanto, espalha bem, o suficiente, mas, em todo o caso, vocês, no final, podem sempre, buscar um Kleenex, e, retirar o excesso, portanto, também, é o mês, em que vem, a primavera, em que chega, a primavera, e, em que vos, mostro, a coleção, de vermin gel, que foi a mais, votada, agora, passemos, ao, ao corretor, de olheiras, e, aí sim, o corretor de olheiras, muitas vezes, é o que eu utilizo, principalmente, aqueles mais pequenos, que eu tenho aqui, porque eu tenho tudo, num saquinho, o corretor de olheiras, realmente, eu gosto muito, de aplicar com a esponja, e, é o, que eu, é o meu favorito, para aplicar o corretor de olheiras, é a esponja, porque, vai mais ao pormenor, e, deixa, deixa uma camada mais fina, de, de corretor de olheiras, e, entranha muito mais na olheira, portanto, em termos de, de, de aspecto, eu acho que, compensa muito, colocar, com o corretor de olheiras, com a esponjinha, portanto, vocês vão aqui, vou colocar nos pontos, estratégicos, portanto, eu agora vou ficar muito, para o lente, e vou colocar aqui, 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 por baixo, portanto, isto não é, uma demonstração, de como é que se coloca o corretor, mas sim, uma demonstração, de como é que eu, faço, com o bumbum, e vou aqui, e começo, a dar, ligeiros toques, mesmo com, a esponja molhada, claro que absorveu bastante o produto, obviamente, absorve sempre, agora, é diferente, do que se vocês, não molharem a esponja, porque se molharem a esponja, é mais o produto que fica na esponja, do que propriamente, o produto que vai para a vossa pele, e vocês não querem ter, um desperdício de produto, como é óbvio, porque, por muito que o produto, tenha sido barato, os euros contam, e realmente, estas esponjas assim, são muito mais ergonómicas, são muito mais práticas de colocar, o que vai aqui é o pormenor, especialmente aqui, em que, às vezes, o pincel, por vezes, passa um pouco a direito, e aqui, com este biquinho, nós podemos sempre, utilizar aqui, este pormenor, muitas vezes, o que eu, às vezes, coloco, pronto, e isto é um pormenor à parte, que era, pronto, que eu também, para não, eu quis, mesmo, mostrar, o básico, dos básicos, mas, por vezes, o que eu, muitas vezes, utilizo, é aqueles pós soltos, coloco, e coloco, assim, com as vezes, batidelas, e coloco, nos pontos, onde utilizei, o corrector de balheiras, o que, para mim, funciona bastante, tendendo que eu, tenho uma pele oleosa, mas, realmente, a minha pele, quando eu faço o tal baking, a tal cozedura, não é, do pó, realmente, resulta que é uma maravilha, e resulta 24 horas, não há hipótese, só para evitar, esse tipo de colocação, excesso de pó, aqui por baixo, o que eu, muitas vezes, é, coloco, faço o que tenho a fazer, espero ali um bocadinho, depois, com o pincel maior, retiro, o excesso de creme, de creme, não, de retiro o excesso de pó, e pronto, pronto, eu não tinha ainda posto nada, aliás, coloquei depois o primer, que eu tinha posto, era o meu hidratante, depois, o que eu tinha também feito, como vocês repararam, era as sobrancelhas, e agora, vejam o efeito, da esponja, como é que ela fica, num cabelho, muito mais, suave, muito mais, leve, portanto, é este o acabamento com a esponja, portanto, aqui vos dar só esta demonstração, porque eu ainda não vesti, não trazer aqui, só foi aquela das rucas, não é, para eliminar a aparência das rucas, porque de resto, ainda não vesti, aqui, dado a minha opinião, sobre a Beauty Blender, e esta é a minha opinião, para somente, realmente, para o uso pessoal, resulta imenso, colocar base, para o uso profissional, para mim, eu prefiro colocar corretor de olheiras, e dependendo do tipo de pele, portanto, espero que vocês tenham gostado, deste vídeo rápido, convido a falar-vos, como é que eu coloco a minha Beauty, como é que eu coloco base, corretores, produtos líquidos, com a Beauty Blender, e também, a minha opinião, sobre os tipos de Beauty Blender, que existem, e a Beauty Blender em si, ou seja, a tal esponjinha de beleza, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever o meu canal, de não seguir nas minhas redes sociais, e estarem atentas também, a workshops que eu lanço, também, certas e determinadas, tratamentos de estética, de corporais, faciais, que muitas vezes apresento lá, que são os meus tratamentos, um grande beijo a todos, e vemos-nos no próximo vídeo, tchau, meninas,